A partir de agora, a Cultura FM apresenta Canta Pará. Olá, ouvintes da Rádio Cultura. Sou Vasco Cavalcantes, poeta, editor e produtor cultural de Belém do Pará. Canta Pará, o universo amazônico pelas ondas do rádio. Fui um dos criadores do grupo de poesia alternativa Fundo de Gaveta, que atuou nos anos de 1981 a 1983. Criador do site Cultura Pará e tenho 12 livros de poemas publicados pela editora Pato A, de São Paulo. O grupo alternativo de poesia Fundo de Gaveta, que esteve atuando em Belém do Pará nos anos de 1981 a 1983, teve como semente o Sangria, envelope poético criado no ano de 1980 por mim, Vasco Cavalcante, e pelo jornalista e poeta William Silva. Amigos, desde a infância gostarmos de ler e escrever poesia. Nesse tempo, fissurado por rock, eu comprava o jornal Rolling Stones. Um certo dia, lia em suas páginas que, pela dificuldade de publicação na época, tinha um grupo de poetas em São Paulo que acondicionavam seus poemas impressos em envelopes comerciais e os vendiam nos espaços públicos. Fiquei com isso na cabeça e fui conversar com o Ian Silva a respeito, achando que poderíamos fazer o mesmo aqui em Belém. Assim, criamos o Sangria. Os poemas eram datilografados, fazíamos cópias em uma xerox no Museu Geld e os acondicionávamos em envelopes comerciais alterados artisticamente de forma artesanal. Após o lançamento do Sangria, houve interesse de outros poetas de participação no projeto. Com isso, resolvemos reunir para criarmos o envelope poético Fundo de Gaveta. O grupo se reunia uma vez por semana para falar sobre poesia e arte em geral e era formado por Celso e Luan, Jorge Heró, Irubi Zerra, Zé Menino, que era o Augusto Mártires, William Silva e, por mim, Vasco Cavalcante. Este ano de 2021, estamos comemorando 40 anos do nascimento do Fundo de Gaveta. Pensamos em uma comemoração, mas a pandemia nos manteve afastados, infelizmente. O Fundo de Gaveta lançou três envelopes poéticos, um para cada ano em que esteve na ativa. Deixou referência pela iniciativa ousada em produzir e publicar alternativamente em um tempo muito difícil para edições literárias. Assim foi a história do Fundo de Gaveta. Canta, Pará Entre os espelhos, a flor do mundo tece em desespero em meio ao sol. Às vezes, pólen, estrela, lume. Outras, um verso afoito, roto e desescrito. Enquanto vago, rumo aos dias, em centelhas, versões e amplitudes. Em pleno voo, entre os espelhos, em meio ao sol. Sou Vasco Cavalcante, poeta de Belém do Pará. Preciso de você como de água 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 Te quero tanto e até agora nada 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 Preciso de você como de água 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 Te quero tanto e até agora nada 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 Você quando não vem o tempo para Ninguém repara Meu padecer Cadê você? Eu quero matar a saudade que me mata 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 Matar Matar a sede e tomar um copo d'água Porta Mata Eu quero matar a saudade que me mata 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 Matar a sede e tomar um copo d'água Porta Mata Você podia vir me visitar Pode chover Posso chorar Cadê você? Eu vou beber Eu vou beber Beber você Beber você Eu vou beber Eu vou beber Beber você Beber você Beber você Mata 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 Preciso de você como de água Água, água Te quero tanto e até agora nada Nada, nada Nada, nada Eu quero matar a saudade que me mata Mata, mata Matar a sede e tomar um copo d'água Porta, mata Você podia vir me visitar Pode chover, posso chorar Cadê você? Eu vou beber Eu vou beber Beber você Beber você Eu vou beber Eu vou beber Beber você Beber você Eu vou beber Eu vou beber Beber você Beber você Não estás Nas páginas, letras, palavras No imen do dia No ribombar das ilhas No rasgo fel da língua No sonho Na face oculta No romper dos lagos Nas sombras Não Estás Sou Vasco Cavalcante Poeta de Belém do Pará Você está ouvindo na Cultura FM Canta Pará Do 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Cultura FM Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto